Horas antes do mandado de prisão ser expedido, na madrugada de domingo para a segunda, o cantor Gustavo Lima publicou um vídeo num camarote de um festival de música no Rio de Janeiro. Ele estaria acompanhado do também cantor sertanejo Tiago Brava, que publicou um vídeo no mesmo lugar. Horas depois, Brava publicou uma foto no aeroporto, exibindo o jatinho do cantor Gustavo Lima. Numa das imagens, publicou a bandeira dos Estados Unidos. Já durante o dia, quando o sol já tinha nascido, indicou que o destino seria Miami, na Flórida. Gustavo Lima seria dono de uma mansão na cidade americana, avaliada em cerca de 65 milhões de reais. A assessoria do artista não confirma, mas ele estaria neste imóvel. A Polícia Federal chegou a pedir que o nome de Gustavo Lima fosse incluído na lista da Interpol de foragidos internacionais. Mais horas depois, o pedido de habeas corpus feito pela defesa do artista foi acatado pela Justiça Pernambucana. Dessa forma, o pedido de prisão foi revogado, assim como todas as outras medidas cautelares. A decisão é do desembargador Eduardo Maranhão. O magistrado diz que as justificativas para a decretação da prisão preventiva de Gustavo Lima constituem meras ilações impróprias e considerações genéricas, sem qualquer evidência material que justifique a prisão. O cantor agora vai responder ao processo em liberdade e está livre para voltar ao Brasil. De acordo com a investigação, Gustavo Lima, de 35 anos, seria dono de 25% de uma empresa de apostas esportivas suspeita de lavagem de dinheiro. As casas de apostas investigadas teriam feito transferências de mais de 40 milhões de reais para o cantor em transferências bancárias e pelo pagamento de um avião que foi bloqueado pela Justiça. Por meio de nota, a defesa do cantor disse que as empresas do artista não têm qualquer envolvimento com a operação deflagrada pela polícia pernambucana. Hoje, a mulher do cantor, a modelo Andressa Suíta, publicou uma mensagem bíblica nas redes sociais. Ainda não, a mulher do cantor, a mulher do cantor, a mulher do cantor, a mulher do cantor. Ainda não, não, a mulher do cantor, a mulher do cantor, a mulher do cantor. Obrigado.